Pois muito que bem, tem treta, tem babado, tem polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, Barbara Borges é a grande vencedora e conquistou o prêmio de 1 milhão e meio de reais na Fazenda 14, tá? Ela foi a mais votada pelo público com 61,14% dos votos. A Bia ficou em segundo lugar com 35,03% dos votos e levou um carro zero. Já o Irã ficou em terceiro com 3,83% dos votos e ganhou só um abraço da Galisteu mesmo, tá? Bom, através das redes sociais, diversos peões deram a sua opinião sobre a vitória da Bárbara. A Débora, por exemplo, parabenizou. O bem sempre vence o mal. Já Thomas Costa também parabenizou a vencedora. Missão cumprida, Babi campeã. Ele ainda aproveitou o momento pra deixar um recado pro Irã, que ficou em terceiro lugar. Você foi amigo de verdade, jogou, venceu e sobreviveu. No Insta, o Shai Yang, que foi expulso do reality e por isso não tava presente na final, também comemorou a vitória dela. Vocês não têm noção o quanto eu torci por isso. Obrigado a todos vocês. O bem sempre vence e ele venceu hoje. As comemorações no Grupo B continuaram durante a noite, quando o Alex ainda disse o seguinte. A campeã mais merecedora de milhares de edições. Já a Kerline falou. Deus é justo, Babi campeã. Nós conseguimos. Já a Pétala, que desistiu do programa, também falou sobre a final. Babi, Biazinha ficou em segundo. Claro que a gente fica muito triste, mas eu sei que, pra mim, ela é a grande campeã. Coração muito chateado, mas ao mesmo tempo alegre em ver onde a Biazinha chegou. Ela era merecedora do prêmio, disparada nas enquetes, inclusive da Galisteu. Lá no Instagram, na Pétala, que não vale nada. Foi muito que bem, só que ela não era a única chateada, não, tá? Porque a mesma bezerra também tá lá pistolada. Uma delas disse o seguinte. Ai, gente, não venham me dizer que não estão surpresos da Paquita ganhar. Podíamos colocar mil notebooks, contratar cem mil pessoas, que ainda assim ela ia ganhar. Até porque quem ganha essa farsa de programa é quem o farsante do cara é, ele escolhe. E antes da metade do programa, eu já sabia que ela era escolhida. Mas fui proibida de falar isso no Ao Vivo pra vocês no programa Hoje em Dia. Eu não consigo entender a surpresa de vocês. Emojo revirando os olhos. Mas nos stories, ela causou. E a Pétala também. Olha só. Gente, estou usando esse filtro em homenagem às pessoas que votaram muito na Bia. Porque todo mundo já sabia que a Paquita do Capeta ia ganhar. Ah, eu não perdi um segundo do meu tempo. Graças a Deus. Eu não sou bobinha nada. Eu fui pro cinema com as minhas filhas. Gente, pelo amor de Deus. Aquilo é tudo uma falcatrua. Que ridículo. Ficou assim. Ai, minha bebezinha chorando. Que ridículo. Tira uma foto, por favor. 35% pra Bia. Pra cima de mim. Não. Ah, se toca. Não, a enquete da Calisteu tava mostrando diferente. E você ganhou o carinho do Brasil, um carro zero, e mais de um milhão. Pois muito que bem. Já em participação especial no podcast, Podquets, a Deolane soltou o verbo e causou, tá? Ela tava conversando com a Camila Loures e o Lucas Guimarães. E ela falou sobre a relação com a Moranguinho depois das polêmicas que as duas protagonizaram na Fazenda 14. Ela foi uma pessoa muito verdadeira e justa dentro do programa. Eu ficava mais perto dela do que da Pétala, que se aproximou muito da Bia. Tenho muito carinho pela Morango, que eu conheci lá dentro. Agora, a Morango, quando saiu, e falo isso de todo o meu coração, não é a pessoa que eu conheci, não. E sei que um dia ela vai abrir os olhos, né? Falando, inclusive, sobre o Naldo, né? Na reta final da Fazenda 14, o Naldo supostamente teria xingado, enteado o Vitor, depois daquela história toda, né? E aí a Leolanda disse. Homem manipulador pra mim é complicado. Eu não tô nem aí. Eu sei o que é quando as pessoas mexem com a nossa cabeça. Quantas vezes você tá certo e se passa por errado, por influência, por manipulação. É triste ver um homem que se diz pai de família, colocar uma criança pra falar palavrão pra outra pessoa na internet. É triste ver a Morango, que já passou por tanta coisa na vida, ver o homem que dorme com ela, falar que vai bater no filho dela e ela nem se posicionar. É triste ver o que ela passa. Essa Morango de depois do programa não é a pessoa que eu conheci. Eu desejo muito que ela seja feliz de todo o meu coração. Ela pode falar que eu sou venenosa e tudo mais, mas tudo que ela falar depois de sair do reality foi devido a conversas com terceiros. E isso não me afeta. Babado, né? Bom, mas a Deolane mais uma vez bateu de frente com a Record nessa entrevista que ela deu no podcast, tá? Ela, aliás, reclamou ao ser avisada que o programa exibia imagens dela no jogo naquele exato momento. De novo, para de usar minha imagem. É sobre isso. Eles nem poderiam, mas tá bom. Ela, claro, ficou de fora, né? Assim como a Pétala, que também desistiu. O Shai, que foi expulso. O Tiago, que foi expulso e tal. Bom, a Deolane já tinha prometido dar uma festa para atrapalhar a final da atração, tá? Mas ela voltou atrás para não prejudicar a Bia e a festa vai acabar acontecendo na próxima semana, dia 21. Pois bem. Daí ela estava conversando ali com a Camila e com o Lucas, exatamente no horário do programa. E ela deixou claro que não fez nenhuma preparação para o jogo. Meu culto sou eu. Às vezes eu ia para o fumódromo, porque lá não pode fumar na frente das câmeras igual no BBB. E aí eu dizia, meu Deus, me dá uma luz. Eu conversei com Deus para saber se entrava ou não. Eu só me via lá dentro e pensava, Deus quer que eu vá. Quando eu entrei, eu vi que era eu que queria vir e disse que foi Deus. Ele não queria. Isso não era de Deus. A Deolane ainda ressaltou que o trato dela com os animais não foi nada fácil. A vaca com diarreia. O povo disse que não, mas a vaca tossiu na minha frente. Ela tossia e se cagava. Eu vomitei e o suco gástrico queimou as minhas cordas vocais. Fiquei rouca na hora. Foi babado. Ela também alegou que era perseguida pela produção, já que os outros peões não eram punidos da mesma forma que ela. Eu me controlava muito porque tinha medo de ficar sem alguma coisa. Só levei uma vez porque tenho certeza que o sinal bateu baixo e eu não ouvi. A minha punição foi de cinco dias sem sal, sem azeitona e sem pão. Só eu levei essa. Eu até falei no microfone. Vocês querem me ferrar, né? Tinha coisa que era escrachado que era eu. Ficava muito claro. Foi daí então que a Camila avisou que a edição do Ao Vivo estava mostrando as imagens dela. E aí ela fez questão de alfinetar a recorde. De novo, para de usar minha imagem. É sobre isso. Eles nem podiam estar usando. Pois bem. Nesse podcast, a Deolane ainda disse que cancelou a agenda de shows dela depois que sonhou com um acidente envolvendo a avó dela e a caminho de um show. E aí ela cancelou. Ela disse também que chamam ela de arregona, mas na história da fazenda só ela teve coragem de bater de frente com os bispos. Disse que já fez dez vezes o prêmio da fazenda. Que o pai da MC Mirella chorava para tirar ela de lá, mas não conseguia. Vale lembrar que a advogada da MC Mirella é a mesma Adélia Soares, que é a mesma que tirou a Deolane de lá, tá? Aí ela disse que mandou tirar todas as fotos da fazenda. Tudo que é da fazenda mandou tirar do Instagram dela, tá? Ela ainda falou sobre a roça da Débora, que foi roubada sim, para que o embate fosse Babi versus Deolane, para a Babi estrelar, já que o foco era Débora versus Deolane. E que a fazenda já está comprada, né? Estava comprada para a Babi ganhar. Aí a Camila perguntou que se a Babi perguntar, procurar ela para conversar aqui fora, se ela ia conversar. E ela disse que a Babi vai apanhar, que ela vai dar na cara dela. Ela ainda disse que, né, o Léo Dias foi atrás dela, que mandou mensagem para o Cadu, perguntando se ele estava com raiva dela. Ela disse que tem prints do Léo Dias agradecendo o engajamento e depois chorando, dizendo que ia tentar contar a própria vida. Mas ela disse que vai meter um processo nele no Metrópolis, se continuarem enchendo o saco dela. Ela ainda disse que não quer nem ver a cara dele, que ele está procurando ela porque foi demitido da Record no meio do programa. Sobre Dubas, ela disse que não era o mandar ralho com ela em Dubas. E sobre a multa, a Deolane revelou que é de 80 mil reais, mas que ela não está no contrato. Por isso, ninguém pagou quando saiu ou foi expulso e o cachê de todo mundo foi 80 mil. Só o dela que foi mais alto que isso, mas ela não revelou o valor, tá? Sobre a Galisteu, ela disse que o que ela falava no programa era tudo bem, que ela era paga para isso. Mas o que ela escrevia ou postava no Instagram para fazer chacota com a cara dela, isso ela não perdoa. E que a vida vai se encarregar de pagar tudo o que fez lá na Fazenda. Babado, né? E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. A Fazenda terminou, mas o conteúdo aqui não já contei não, tá? Eu estou de olho em tudo e é claro que vou te trazer sempre em tempo real aqui não já contei. Então se inscreva e ativa as notificações para não perder nenhum lance. Espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí